Os agentes penitenciários estão revoltados com a situação da PEL 2 na Zona Sul de Londrina. Diz que celular lá é cerca de 25 por dia que pessoas passam e arremessam celulares para os detentos. Quase 600 celulares foram apreendidos só no mês passado. Telefones celulares, drogas, brocas e até bebidas alcoólicas são jogadas todos os dias por pessoas que estão do lado de fora para dentro da PEL 2. A Penitenciária Estadual de Londrina, que fica na Zona Sul da cidade. Segundo os agentes penitenciários, o problema já é crônico. De janeiro a setembro de 2013, foram apreendidos cerca de 600 telefones, o que dá uma média de 25 apreensões por dia. Celulares que estavam nas mãos de presos e visitas. Ou foram pegos quando estavam sendo arremessados por cima do muro, amarrados a um fio de pesca, que é uma prática bastante comum. Tinha até uma escada lá de mais ou menos uns 4 metros no mato que a gente encontrou lá. Sobe nessa escada, arremessa uma linha com peso na ponta. O preso lá do cubículo pesca essa linha, aí quer dizer, aí ele só amarra na ponta e lança para dentro e o preso resgata. Estou jogando celular, broca, arco de pua, droga. Chegou até uma baianinha ali de abacaxi, você vai ver como que está o negócio, né? Esse arco de pua e as brocas servem para fazer perfuração nas paredes. Não, isso daí fica bem claro que eles estão planejando fugir mesmo. Esta marca de barro feita no muro do presídio é para que a pessoa que vai jogar a droga ou o telefone celular para dentro da cadeia saiba exatamente aonde o preso está. Daquela guarita em cima do muro, o policial militar que toma conta não tem a visão de quem está aqui embaixo jogando os objetos. Os problemas também são apontados pelos agentes. Como o fato da penitenciária ter sido construída muito próximo à região urbana, com ruas que permitem o acesso fácil até a prisão. E a falta de holofotes de luz e câmeras de segurança com sensores de presença apontados para os terrenos vizinhos, o que ajudaria a evitar que mais coisas fossem parar nas mãos dos presos. Do meu ponto de vista, primeiro tinha que construir quatro torres aí, uma em cada canto com seis metros de altura passando o muro. Segundo, a estrutura foi feita errada, entendeu? Mas a gente já está fazendo alguma coisa aí para tentar inibir. Já colocamos o grade lá na janela deles, mas mesmo assim eles cerram. E a gente vai tentando inibir. Enquanto a gente não vai conseguindo, a gente vai prendendo aí. Na semana passada, uma advogada foi presa em flagrante quando passava um telefone celular para um detento da PEL 2. Ela foi encaminhada pela PM ao 4º Distrito Policial, onde assinou um termo circunstanciado e depois foi liberada. Mas segundo o agente, os bandidos geralmente usam menores para fazer o serviço. Já foram pegos alguns aqui, mas infelizmente são menores. E aqui, você sabe, nesse país nosso aqui, menor só não pode trabalhar e estudar. O resto pode fazer. Se até os advogados estão trazendo coisa, então você já viu como é que fica, né? Já viu como é que fica, né? É o que eu sempre falo aqui, né? Adolescente pode roubar, pode matar, pode cometer o crime de tráfico. Agora, trabalhar e estudar no Brasil, deixa pra lá, né? Deixa o moleque ser um zé ninguém, porque daí é mais fácil a gente conseguir... Como se diz assim, ó, o cara inteligente não tem como alguém chegar e começar a colocar coisa na cabeça dele. Agora, quando a pessoa é mais ou menos, não liga muito, não estoura, não está nem aí pra nada, daí o governo consegue segurar, falar, ó, aqui quem manda só eu, faz da gente gato e sapato, né? Gato e rato. Agora, quando o cara é mais inteligente, não é qualquer um que vai e faz a cabeça, não. Então, por isso que o que a gente percebe é que os nossos políticos querem a população dessa forma mesmo, submissas a eles. É dessa forma que eles querem. Então, por isso que a gente continua a ver esse tipo de coisa. Educação falha demais da conta, não dá estrutura, não dá colégio, não dá educação pra ninguém, pra deixar a gente bem submissa ao governo mesmo, né? É assim que funciona, vai e vem outros países dessa forma. Não é, né? É só no Brasil.